Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui com um vídeo diferente Eu quero agradecer Aos 600 inscritos no canal E também aos 189.285 visualizações É galera Dizem que nunca ia chegar a esse ponto Porém cheguei Quero agradecer mesmo de coração a vocês Espero aí Para Colocar mais vídeos no canal Para poder crescer mais Cara, eu pensei que ia ter só Meio a passar dos 300 Ou alguma coisa tipo Chegou a 600 Muito obrigado a vocês aí Bom, logo vou fazer um vídeozinho aí Para compensar vocês aí Colocar um Mod bom aí no canal Para vocês poderem baixar Então é isso aí galera Obrigado mesmo e Tchau 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 Tchau